Eu queria que você fosse já preparando o seu quarto de guerra. É muito importante você entrar dentro do teu quarto. É bíblico. Ele diz, entra dentro do teu quarto e fecha a porta. Porque aquilo que você faz em segredo, aquele que vem em segredo, ele vai te recompensar. E falando do segredo, não é por força e nem por violência. Diz o Senhor, mas pelo meu espírito. Não queira vencer a força do braço. O problema de muita gente é que ela tenta colocar Deus ao seu lado. Não ao seu lado para lutar com ela, mas a um lado. Você tem que trazer Deus para a sua luta. Você tem que levar Deus para aquela luta. Eu queria até falar sobre dois homens, rapidamente. O primeiro, o rei Saul. Eu não me lembro alguma vez que ele tenha levado a arca da aliança para a guerra. A arca da aliança era símbolo da presença de Deus. E por ele desprezar Deus nas suas batalhas, nas suas guerras, ele acabou desprezando Deus na sua vida. E eu lembro de um outro homem chamado Davi. Era importante para Davi levar a arca. Deus em todas as suas batalhas, em todas as suas guerras. É por isso que nós preparamos um texto, uma palavra que diz assim. Não vos canseis de fazer o bem. Porque ao seu tempo colheremos isso, se não houver desfalecida. prepara o seu copo com água. Vamos unir forças. Vamos nos voltar para Deus. Segundo nosso Deus e nosso Pai. Nós entramos no nosso quarto de guerra. Essa maratona. Essa caminhada. E nós entramos no quarto. Fechamos a porta. Estamos aqui em segredo. Escondido. Muitos de pé. Outros de joelhos. Outros chorando. Aflito. Sem forças. E meu Deus. Eu queria te pedir nesse momento que a tua mão venha ao encontro dela. Ao encontro dele. Ao encontro dele. Para renovar. As forças. A crença. A fé. Para que o Senhor nesse dia. O Senhor comece. O Senhor comece. A derramar. Dos teus milagres. Eu fecho os meus olhos. Mas espiritualmente. Mas espiritualmente eu consigo ver. O sobrenatural. O sobrenatural. O Senhor fazendo. Aquilo que o homem. Não pode fazer. Trazendo a cura. Trazendo a cura. Visitando aquele. Que está em casa. No trabalho. No hospital. Numa clínica. No presídio. O Senhor é Deus. Que o cego. Volte a ver. Que o paralítico. Comece a andar. Que a coluna. Volte para o lugar. O Senhor é o Deus. Que no vale dos ossos secos. Trouxe. Os ossos. Para o seu devido lugar. Cura esse joelho. Cura o pâncreas. Cura esse rim. Faça-o. Voltar a funcionar. O câncer. Que ele desapareça. Meu Deus. Cura. A alma. Esse casamento. Que. Ambos. Já haviam. Jogado a toalha. Restaura. Naquela cruz. O Senhor olhou. Para aquele homem. E disse. Hoje. Estará comigo. No paraíso. Meu Deus. Traz. O céu. Para esse casamento. Para esse filho. Para essa mãe. Quando eu digo o céu. Eu digo o pai. Tranquilidade. Prosperidade. Que portas se abram. Eu abençoo esse copo com água. Que seja. A medicina do céu. No nome do Deus. Que é pai. Filho. E Espírito Santo. Respire profundo. Beba desse copo com água. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se. Não vos canseis. De fazer o bem. Se você estava querendo parar. Não pare. Se você queria desistir. Não desista. Se você queria cruzar os braços. Não faça isso. Tá bom? Amanhã. Estaremos aqui de novo. A última oração. Do quarto de guerra. Até lá.